Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e nesta aula nós vamos prosseguir com o assunto da nossa aeronave, nosso pequeno avião Cartoon. Nas aulas anteriores vocês viram que nós aprendemos a fazer o esboço ou o objetivo do nosso modelo. Agora nós aprendemos a fazer a modelagem e vamos passar para o mapeamento, que é uma parte tão importante quanto as anteriores. No mapeamento nós simplesmente vamos distribuir toda a textura sobre o nosso personagem. A partir de agora você deve sempre imaginar o personagem como se fosse um produto e você vai criar uma embalagem para ele, que seria a textura. Então começando aqui eu vou tirar esse Turbo Smooth, já que nós trabalhamos sempre com mapeamento low poly. Se você não sabe o que é um mapeamento, se você não sabe exatamente nada sobre mapeamento, vá lá no nosso site e coloque lá no termo de pesquisa mapeamento, que nós temos várias videoaulas, inclusive uma videoaula muito importante que é tipo um porquinho na capa, vocês vão conseguir identificar. E nessa videoaula vocês vão encontrar toda a informação que você precisa para saber o que é o mapeamento e como utilizar o mapeamento de forma eficiente. Então voltando aqui ao nosso personagem mais uma vez, eu vou começar aqui excluindo a metade dele, lá na vista front eu vou excluir a metade aqui do corpinho do nosso personagem, vejam que temos somente agora o lado esquerdo desse personagem. Vamos aplicar um material, eu vou criar um material simples aqui do tipo checker, então vou trocar o renderizador para scanline, pegamos aqui um material do tipo standard e vamos ligar um mapa do tipo checker a esse material. Liguei o mapa aqui em diffuse color, acionei aqui o material lá no nosso objeto 3D e agora eu vou acionar o tiling desse material, a repetição do nosso checker. Clicando duas vezes em checker, nós colocamos aqui 30 e 30 mais ou menos o tiling e vejam que o mapeamento do nosso personagem não está bom, nós temos que melhorar bastante aqui. Então vou começar aqui determinando alguns IDs para esse personagem, vamos dizer que o olho do personagem será o ID de número 1, por exemplo, o ID principal, então vou deixar aqui como ID 1. A boca do personagem eu vou definir como ID de número 2, o segundo ID mais importante aqui do nosso personagem. As asas desse personagem eu vou deixar como ID número 3, eu vou pegar aqui toda a parte das asas, vamos tirar a seleção dessa área aqui da roda do personagem, fazemos um Gron, aqui avançando a seleção, e aqui eu vou determinar o ID de número 3 então. Na roda ou no pneu aqui do caso da aeronave, eu vou determinar o ID de número 4, temos aqui o ID de número 4, e observem que a partir de agora eu consigo selecionar os IDs aqui através do Select ID. Aqui no caso o número 3, ele acabou selecionando essa lateral, eu tenho que criar aqui o ID para o corpo do personagem também, então vou começar aqui selecionando todos os IDs, no caso vou selecionar todo o nosso corpo, e eu vou tirar a seleção aqui como nós vimos, vou tirar a seleção do olho, vou tirar a seleção da boca do personagem, e assim por diante. Eu vou fazer até inversamente aqui que vai ficar mais fácil. Então eu pego aqui a ferramenta de seleção de laço, e vamos passar o laço aqui tirando a seleção do corpo do personagem. Então observem que eu vou tirando aqui a seleção da boca, muito cuidado para não tirar a seleção demais, no caso aqui eu vou deixar algumas áreas, e vou tirar a seleção somente do corpo. Então vejam aí que rapidamente nós passamos o laço, a ferramenta laço aqui em volta do corpinho do personagem, e vamos tirando aqui toda a seleção. Bom, feito isso aqui que nós acabamos de fazer, foi tirar a seleção do corpo do personagem, vou deixar a boca aqui toda selecionada, vamos inverter essa seleção agora através do atalho CTRL I, invertemos, e vou determinar o ID de número 5 a essa parte do corpo. Então aqui nós temos o ID de número 5, vamos selecionar o ID de número 4, que são as rodas, o ID de número 3 representam aqui as asas, o ID de número 2 representa a boca, e o ID de número 1 representando os olhos. Então temos aqui todos os IDs. Vou começar aqui então com o corpo, vamos dizer que o corpo é a principal parte aqui que nós temos que fazer o mapeamento, o corpo é o ID de número 5, né, nós lembramos disso. Aplicamos o mapeamento então nesse corpo, através do NWARP e UVW, vamos tirar aqui a seleção, e vou abrir aqui o Open UV Editor. Com o corpo aqui na nossa área de mapeamento, eu vou aplicar inicialmente um Planar Mapping, o Quick Planar Mapping já vai projetar aqui o corpo para a gente, em seguida eu vou aplicar um Relax, Relax ele aplica um chamado relaxamento aqui no corpo do personagem, veja que ele vai distribuir perfeitamente. Aqui como trata-se da área das janelas, eu vou separar essa área aqui através de um Detach, então vamos separar aqui essa, um Break aliás, chamado aqui dentro do mapeamento, damos um Break, separei aqui a área das janelas, e vou aplicar um Planar Mapping. Isso aqui será a área que nós vamos aplicar aquelas janelinhas das laterais. Aqui no restante do mapeamento, deixa eu ver aqui, aparentemente está tudo ok, tá somente essa área aqui está um pouquinho esticada, então vou vir aqui, vamos selecionar todo esse mapeamento, vou aplicar mais um Relax, já que nós removemos ali uma parte, perfeito, e aqui eu vou fazer só alguns pequenos ajustes, então pego aqui os pontinhos de vértices, vamos ajustar aqui para que não haja sobreposição, como nós estamos vendo aqui algumas linhas passando por cima do mapeamento, tá? Então aqui já mapeamos a parte do corpo do personagem, posso converter agora como Edit Table Poly, vou deixar o corpo até mais embaixo aqui, só para a gente poder já organizar o posicionamento, aqui está certinho, reduzimos o tamanho ou escalonamento, posiciono aqui abaixo, e as janelinhas ou a janela eu vou deixar aqui acima, só para a gente poder entender onde está cada parte aqui do nosso mapeamento. Então feito isso, falta aqui só selecionar a parte da janela e deixar um pouco mais de cima, aqui está bom, posso converter como Edit Table Poly, agora eu vou fazer o mapeamento das asas, as asas, se não me falha a memória, é o ID de número 3, isso mesmo, vamos entrar aqui dentro do mapeamento, através do modificador Unwork VW, nas asas, eu já vou começar aqui com o Planar Map no eixo Z, em todas as asas, ele vai planificar aqui por cima, como nós podemos notar, nessa asa aqui da lateral, vamos aplicar um Planar Mapping no eixo X, ele já vai fazer aqui também o mapeamento perfeito para a gente, só que nessas esquinas, eu vou precisar aplicar um mapeamento do tipo normal, eu selecionei aqui esses dois polígonos, aplicamos um Planar Mapping, aqui mais um Planar Mapping, e aqui na parte de trás, mais um Planar Mapping, observe aí que, rapidamente nós já cuidamos dessa área, já deixamos aqui certinho, agora eu vou começar a conectar, essas partes, para a gente poder fazer aqui uma montagem de um único mapeamento, e para conectar é só clicar duas vezes nessa linha, veja que vai aparecer aqui uma linha azul, aplicamos um Street Selector, vai ficar um pouco torto aqui, mas nós já vamos corrigir na sequência, aplicamos mais um Street Selector, e aqui na parte de cima, vou aplicar um único Street Selector, aplicamos aqui o Street, vai unir todas essas áreas, selecionamos o elemento por completo, e aplicamos um Relax, Relax ele vai distribuir aqui perfeitamente, o mapeamento para a gente, como nós podemos notar aí, o mapeamento agora é contínuo, aqui vocês vão notar que, esse Checker, ele faz aqui essa continuação certinho, como nós podemos notar, bom, no restante aqui das asas, é o mesmo procedimento, então vou pegar essa segunda asa aqui, tirando essa parte de baixo, esse mapeamento, que seria o trem de pouso, aplicamos aqui um Break, para poder separar essas duas partes, agora vamos aplicar um novo Planar Mapping, aqui na frente, e na parte de trás das asas, vou aplicar um novo Planar Mapping, selecionando tudo aqui, aplicamos um Planar Mapping, estão aqui as outras áreas, aqui eu vou selecionar essa parte da ponta, novo Planar Mapping, deixa eu ver aqui se está tudo certinho, ok, essa área aqui, ela é de baixo, representa a parte de baixo da asa, então vamos pegar aqui, vamos aplicar um novo Planar Mapping, e observem como que eu vou ajustando aqui, na verdade, todas essas peças, esses ajustes aqui, na verdade, eles vão nos ajudar, a entender melhor, como que será o mapeamento daqui a pouquinho, aqui como tem um buraco, eu percebo que essa parte aqui, seria a ligação, do trem de pouso, então já sei que aqui, eu não preciso mexer nesse momento, vou fazer aqui um novo Stitch Selected, nessa ponta, fazemos aqui um Stitch, ok, fazemos um novo Stitch, nessa outra linha, Stitch Selected, aqui nessa peça por completo, eu vou aplicar um Relax, aplicamos aqui um Relax, um relaxamento, e vejam que a asa, ela vai ficar perfeitamente mapeada, e para finalizar aqui, falta mais um Stitch, nessa outra ponta, fazemos aqui um Stitch Selector, aplicamos um Relax novamente, relaxamento aqui, vai distribuir, mapeamento da asa, e falta somente, essa pequena ponta aqui, então nessa ponta no caso, vou pegar aqui, três partes dela, vou inclusive trazer ela aqui para baixo, vamos pegar aqui a seleção, ok, vou ligar esses três pontos aqui, dois, três, fazemos o Stitch Selector, o Stitch, como nós podemos notar, é uma ferramenta muito bacana aqui do 3S Max, ajuda bastante aqui na hora de mapear, de distribuir também o mapeamento, aqui já está certinho, aqui seria o trem de pouso, vou fazer aqui um Planar Map no eixo X, para ele ficar na lateral, e agora quebramos uma das linhas nas laterais, uma das colunas, então vou pegar essa linha aqui, vamos ver que eu quero essa linha aqui, então cliquei duas vezes nela, damos um Break, para poder quebrar, e agora fazemos um Relax novamente, só para poder abrir ali, como se fosse uma folha, então temos aqui essa parte do pezinho da aeronave, foi feito aqui perfeitamente, aqui nessa parte também, outra coisa que eu gosto de fazer, nesse tipo de geometria, é o chamado Reshape, para poder deixar ela bem retificada, então aplico aqui o Reshape, e ela vai ficar quadradinho aqui, não é muito indicado para partes orgânicas, como é o caso aqui desse pezinho, veja que ele vai esticar aqui nessa área, mas para textura facilita bastante, aqui por exemplo, não sei se vai dar para notar, mas ele acaba selecionando aqui, essas áreas, veja que aqui na verdade, eu tenho que até girar ele, para que fique de pé, vamos girar aqui 90 graus, agora sim, então selecionei essa parte da lateral, vamos ver aqui como está, e ele acaba selecionando certinho, daqui a pouquinho vocês vão entender, exatamente por que disso, aqui do lado tem a última asa, a última parte da asa, então vamos terminar aqui, só de mapear essa parte da asa, vou começar aqui aplicando um Planar Mapping, nessa área aqui com a face normal, mais um Planar Mapping, mais um Planar Mapping, nesses dois polígonos, depois fazemos aqui a união, como nós já vimos há pouco, então pegamos aqui as linhas, chamado Stitch, eu tenho que tirar o elemento, agora sim, fazemos aqui o Stitch Selector, aqui eu já vou aplicar um Relax, para poder distribuir perfeitamente aqui essa malha, aqui já apliquei o Relax, vou fazer mais um Stitch Selector, fazemos esse novo Stitch, para poder unir essas duas partes do mapeamento, mais um Stitch, veja que ele vai unindo todas essas áreas, e aqui falta somente uma parte agora, fazemos aqui agora, só para fechar então, hoje você é... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto